Em 2010, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer José Lencar Gomes da Silva, o Inca, era de mais de 49 mil novos casos ao ano. Em 2008, foi constatada mais de 11 mil mortes em mulheres pelo câncer de mama. Mas este índice de mortalidade pode diminuir. O câncer descoberto precocemente tem cura. Mas para isso, é preciso realizar uma série de exames. E para auxiliar melhor as mulheres quanto à prevenção, foi lançado em Petrópolis o projeto IRIVIR, desenvolvido pela Fundação Coman, em parceria com a APPO, a Secretaria de Saúde e a FASE. Foi realizada uma palestra para os profissionais da saúde do município, abordando os principais problemas enfrentados atualmente em relação ao câncer de mama. Serão disponibilizados panfletos, cartazes, informativos e o fluxograma, onde as mulheres podem se informar sobre os locais para a consulta e ainda o exame de mamografia e ultrassonografia da mama nos postos de saúde PSFs. Segundo Cristina, agora é o momento das mulheres se encaminharem até os postos de saúde e se conscientizarem. Obrigado. 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 A doutora Holtz informou também que um terço dos casos diagnosticados no Brasil estão em estágio avançado e que o crescimento do índice de câncer de mama cresce de acordo com o crescimento da população idosa. E ela deixou ainda um recado para a população sobre a mamografia. E ela deixou ainda um recado para a população idosa. E ela deixou ainda um recado para a população idosa,